Música Bora galera, cuida Bom dia, bom dia Vai entrar ali ó Vai entrar Líghi Sentry now Seis horas e dezoito minutos Acabamos de tomar café Aqui no posto do Terra Nova né BR 407 Petrolina E aqui nós já estamos em Petrolina já Hoje é quarta-feira dia 20 de novembro de 2024 Tchau 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 Hoje é feriado Dia da consciência Consciência negra Concertização Coisa assim Mas como é safra E é caminhoneiro Caminhoneiro não tem feriado Legal, eu fiz um vídeo lá no Instagram Pessoal perguntando Esse negócio do 6x1, 5x2 É pra trabalhar Trabalhar 5 dias Fogar 2, trabalhar 6 dias Fogar 1, o que é que eu acho? Eu não posso dizer nada Que eu trabalho 7x0 Gostou então 7x24 horas 7x24 horas E aí E aí A gente trabalha Feriado Sábado, domingo De manhã, de tarde, de noite, de madrugada Então esse negócio aí pra nós não serve, né? Pra mim que sou autônomo E pra muitos autônomos, né? Isso aí não serve E pra mim que sou autônomo Senhora que ali vai demorar Retão aqui, visão 100% E pra mim que sou autônomo E pra mim que sou autônomo E pra mim que sou autônomo É uma manchinha no parabriso, cara, mas essa que ninguém dá conta não de manter um parabriso limpo 100% né Principalmente quem rodou a noite igual a eu, rodei a noite inteira E aí Já estamos no finalzinho da safra Está acabando o mês Já acaba, daqui a pouco não tem mais coleta E aí nós Agora não tem que se virar Está saindo a coisa que parado não pode ficar não Não tem que se virar Não tem que se virar Não tem que se virar A gente passa assim Dois meses Quando você passa dois meses fazendo só uma rota Depois quando você sai dela Você fica perdido Até encaixar uma nova rota Não tem que se virar Não tem que se virar Mas aí Deus vai preparando, você faz uma viagem, faz outra E acaba pegando o ritmo Então, vamos lá Tchau, tchau. Tem que arrumar carga em Fortaleza, né? Ela dizia assim, não tem mais coleta e arrumou uma carga ali pra lá de Mossoró pra ele pegar minhas cradas, né? Minhas cradas tá lá em Claudinho, tá lá em Tabuleiro do Norte, do Ceará. Eu descarreguei o caroço, tem algodão lá em Sousa, na Paraíba, né? Em Sousa, pra voltar pra casa, pra depois ir pra Fortaleza e aumentar bastante a viagem. Então de Sousa eu já vim direto pra Tabuleiro do Norte. Tirei as grades lá e lá desci pra Fortaleza e aí e aí e aí e aí e aí Amém. 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 Beleza galera. Vou finalizar o vídeo e já começar outro. Para não ficar longo. Para mim não ter trabalho de postar. Mas posta daqui a pouco. Ficando curtinho assim. Dá até para nós postar. A gente sempre para aqui para fazer compra. Mas ainda está fechado no mercado. Supermercado. Beleza Deixa o like aí Se inscreve no canal Para receber a notificação Amanhã da continuação do vídeo Para não ficar muito vídeo Eu posto um vídeo todo dia Cuida